Transcrição e Legendas Pedro Negri Água transparente, areia branca Podemos deixar as coisas aqui? Sim, sim, vocês podem ir agora um pouco para a praia? Desfrutem bem e depois vocês vão aí? Não, eu prefiro primeiro nos instalamos, nos acomodamos e depois vamos à praia Não, 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 vocês vão para a praia agora, divirtam-se lá, tomam um bom banho, um bar E depois vocês voltam, isso não é um pedido, isso é uma ordem Saúde Estamos atravessando uma situação um pouco particular Neste momento em particular, não estamos vivendo de pareja em Buenos Aires Estamos juntos ou separados? Técnicamente, separados Técnicamente Separados Me passou algo muito forte com César recién Quem é César? O filho de Marco Quero te convidar para fazer um passeio de um lugar que você vai se arrepender Increíble O color do água, tudo Eu gosto de ser Este Florianópolis é outro, radicalmente diferente a da tecna E falta-se que me lo aclare, Lucrecia Me sinto atraído por Larissa Nós dois somos duas brujas instintivas, eu acho Como se diz a gente que toma cerveza todo o dia? Brasileiro Vem, que dia brilha Seguho, que dia brilha Tudo bem, Pedro? Está bem Brasil, o clima tropical, o calor Pero todo o dia em sunga este tipo